Estamos de volta com o último bloco do Gazeta Entrevista. Nesse terceiro bloco, eu converso com o presidente da Abrazel, Paulo Brum. E também com a... Olha quem está aqui ao meu lado. Ao lado do Paulo, na verdade. Eu. Emília. Essa que foi uma personagem, é uma personagem importante do nosso imaginário, né? A importância que Emília teve para várias gerações. E eu espero que continue tendo, viu, Emília? Espero que você continue tendo os espaços necessários para alimentar na gente esse menino, né, Paulo? É, exatamente. A gente sempre precisa alimentar esse menino aqui dentro da gente. Nós somos sempre crianças, sempre fomos e seremos crianças, né? Bom, eu... É, não se perde o lado infantil, né? O lado criança, né? É, a gente tem que teimar nisso, porque senão a gente fica muito carrancudo, né? É, é verdade, é verdade. Então, bom, eu queria aproveitar aqui a presença da Emília, Paulo, para que você, na condição de presidente da Abrazel, explique o que a associação planejou para esse Dia da Criança. Qual vai ser a novidade desse ano? É, na verdade, a 17ª edição que a Abrazel proporciona da Semana da Criança, né? Então, a gente contempla algumas crianças com almoço, uma recriação, algo diferente. Aqui no Acre, a gente conseguiu contemplar 320 crianças de baixa renda, são crianças que têm escolaridade, estão estudando, têm frequência escolar, que é uma das nossas regras para essa seleção, foi isso, né? Então, a gente entrou em contato com a Prefeitura Municipal, com a Secretaria de Ação Social, para começar a desenvolver esse trabalho e até buscar o apoio da Prefeitura na questão de transporte dessas crianças, enfim, né? Como é que foi feita essa seleção dessas crianças? Essa seleção, nós fizemos uma reunião com o pessoal do grupo Amigos Solidários, é um grupo que atende crianças em bairros de baixa renda, né? E a gente colocou a proposta do evento, a questão da nossa solicitação, a exigência em função a esta seleção, e o Delineudo, que é o responsável pelo grupo, fez a seleção de 300 crianças. Fizemos também uma parceria com o Grupo Social pela Vida, que também vai, selecionou 20 crianças para participar desse nosso evento. Então são 320? São 320 crianças contempladas para esse evento. Ah, você é corajoso, né? 320 meninas. Exatamente. São crianças de 7 a 12 anos. Meu Deus do céu! E nós vamos atender essas crianças, todas elas, simultâneamente, no mesmo tempo, no domingo. No domingo, como é que vai ser? Estava previsto algumas visitas, mas não vai ser mais possível as visitas aos restaurantes. Como é que vai ser feito isso? O que vai acontecer na prática? Na verdade, muitos estados, eles programaram como visita de grupos pequenos de crianças nos estabelecimentos. Por exemplo, cada restaurante contemplava 20 a 30 crianças. Aqui a gente acabou que não fazendo desta forma, pelo fato, muitas vezes, que tem restaurantes que só abrem ao meio-dia. Então o restaurante não consegue atender 20, 30 crianças, em função do fluxo do almoço. Alguns outros restaurantes só trabalham à noite. Então não conseguem atender essas crianças nessa faixa etária, nesse turno da noite. Então a ideia que a gente teve foi reunir todas as crianças num único momento. E o cardápio disso aí, o que vai ter? Então, a gente fez bastante parceria, tivemos grandes parceiros que vão nos apoiar. Tivemos doações de refrigerante, insumos para a preparação do lanche do cachorro quente, enfim. E outras recriações, tem pipoca, gudão doce, uma variedade de ações para estudar essas crianças. Então, nós vamos atender essas crianças contempladas, essas 320 crianças, no Maria Farinha. No Maria Farinha? No Maria Farinha. E foi um lugar que a gente conseguiu o apoio dos proprietários do Maria Farinha para fazer o evento. E uma coisa que nos chama bastante atenção, e até a gente fica até emocionado com isso, porque talvez essas crianças que vamos atender no Maria Farinha, elas talvez já tenham passado na frente do Maria Farinha, e não tiveram a condição de entrar no Maria Farinha, jogar um boliche, ou brincar num brinquedo. Então, é um momento mágico para essas crianças. Eu faço questão que você fale quais são os parceiros desse projeto, para que estimule isso. Estimule, estimule. É verdade. Primeiramente, a prefeitura que nos apoiou com o projeto. O grupo Petrópolis, que nos cedeu todo o refrigerante, eles nos deram 53 dúzias de refrigerante. Foi bastante refrigerante que recebemos deles, né? A marca It, é a marca que eles trabalham, é um refrigerante com boa qualidade, né? O grupo Arasuper, que nos patrocinou a questão de pães, salsichas, enfim, todos os insumos para a gente fazer o cachorro quente. Tivemos a Ribeirágua, que vai ceder a água, vai dar toda a água para essa mãe. Ih, é concorrente da minha Verágua aqui, rapaz. É concorrente. O Simão Festa, que vai dar bastante copo descartável, as embalagens para cachorro quente, enfim. E o apoio dos restaurantes que estão participando, né? Quais estão? É o Lacave, o Pão de Queijo, é o Maria Farinha, o DEC Trattoria, o Afa Bistrô, o Alecrim Gastronomia, o DEC Sushi, o Alecrim Tapiocaria, o Jarude, o Freguesia, o Tau Sushi, o Pote do Pato, o Divino Fogão e o Nato Bistrô. Bom, então, eu acho que com isso a gente dá uma dimensão do que é o evento, quem está participando, organizando e os apoiadores, né? Agora, eu não sei se você aí de casa prestou atenção, a Emília não para um minuto, né? Emília, o que você vai fazer nesse evento, com 320 crianças, o que você pretende, como é que você pretende se esconder delas? Ao contrário, como é que você pretende, como diz o Matuto, se amostrar para elas? Se amostrar? É. Ei, parece que ele tomou a pílula falante. E eu já estava quase que inquieta, que doida para falar. Gente, esse evento vai ser mágico. Sabe o que é mágico? Não. Ai, é um negócio muito mágico. E aí ele escreveu uma carta para mim pedindo, Emília, você pode vir para esse evento que é muito importante. E sabe quem são os convidados especiais dessa festa? Não faço a mínima ideia. As crianças, menina. Ah, muito bem. Elas são os convidados mágicos desse evento. E aí ele pediu para eu vir, entendeu? Aí eu disse, pensei, pensei, pensei. Eu digo, ai, vai ser legal. Esse evento vai ser tudo de bom. E aí usei o meu pó de pilim-pim-pim para vir para cá. Muito bem, Emília. Eu queria agradecer. E o que eu vou fazer? Tu quer saber? Então tu vai lá. Obrigado, Emília. Você vai lá para receber essas crianças com o mundo mágico do sítio, com o Rabicó. Você sabe que eu sou casada com o Rabicó, né? Por isso que eu sou chamada de a Marquesa de Rabicó. Muito bem. Entendeu? Muito obrigado, Emília. Apesar de ser importante, mas quem são importantes mesmo nesse evento é as crianças. Muito bem. É esse mundo mágico. Tudo que acontecer lá vai ser para elas. E para você, que começou falando do menino que existe dentro de você, a criança, não deixa ela morrer não, tá? Eu pelejo. Coloca sempre essa criança para fora. Eu pelejo para isso, viu? Mas é difícil. Então tá bom. Eu vou tentar. Eu tenho que calar agora, porque eu vou tentar. Tenta aí. Vou tentar. A Emília, ela é turismóloga. É Regina Lúcia. Pois é, Regina Lúcia, né? Regina Lúcia, exatamente. E ela interpreta o papel e acho que faz muito bem. São quantos anos, Emília? De Emília do Acre, 24 anos. 24 anos de Emília do Acre. 24 anos. A Regina Lúcia, animadora turística e animadora cultural. Bom, eu queria explicar para o telespectador que hoje não foi possível, eu acabei me esquecendo de falar disso, né? Hoje não foi possível a participação via WhatsApp, porque eu tive um problema técnico aqui com o aparelho e as duas primeiras entrevistas, inclusive essa terceira aqui do Paulo Brum e da Emília, não foi possível a participação, porque por causa dessa eu estou sem o aparelho hoje, mas na próxima terça-feira a gente retoma a possibilidade de você participar diretamente com as suas perguntas. Paulo, queria agradecer a tua presença aqui junto com a Emília, parabenizar pelo projeto. A Brasel está viva, eu acho que isso é importante, qualificando o nosso segmento aqui. Exatamente, a gente está buscando muitas parcerias em função de descontos para os associados, eu estou fechando com uma rede de supermercado agora, desconto para os associados da Brasel na questão de insumos, compra de insumos. Estou buscando bastante parceria com o Sebrae para a nossa agenda para o próximo ano, que tem uma agenda bem extensa durante o ano, então o Sebrae é um parceiro nosso. Tive uma reunião essa semana na Fê Comércio também para a gente pontuar algumas coisas, o que a gente pode fazer para o ano que vem. A Fiesc também, a gente teve uma reunião indireta com o pessoal da Fiesc. A Fiesc, a Federação das Indústrias de Santa Catarina. Exatamente, Fiesc não, FIAC, desculpa. FIAC, FIAC, FIAC. Com a FIAC para conseguir algumas coisas para o setor, não só para o setor da alimentação fora do lar, mas enfim para o turismo no contexto geral aqui no Acre. Então estamos unindo forças com outras instituições também, com outras associações, para conseguir desenvolver algo a mais aqui na nossa região. Esse é o papel da Brasel, acabar servindo como fortalecimento institucional para melhorar o segmento de bares e restaurantes. Paulo, muito obrigado. Regina, na verdade, Emília, muito obrigado pela sua vinda aqui e do Rabicó também. Espero que o evento de vocês seja um sucesso. Vai ser, vai ser. Vai ser, sem dúvida. Vai ser. Esse foi o terceiro bloco do Gazeta Entrevista, lembrando que é sempre um oferecimento da Verágua, a água mineral dos acrianos. Nós voltamos na próxima terça-feira. Até lá. Tchau. 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 Tchau.